E no Power Query não tem Ctrl Z, tá pessoal? Esqueceu, apagou, algo aconteceu, perdeu. Então tome cuidado quando você estiver mexendo, beleza? Pra você não fazer isso. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez pra mais um vídeo sobre Power Query e hoje a gente vai aprender a construir coluna condicional dentro do sistema, tá bom? Então a gente vai aprender a condição IF dentro desse editor de ETL chamado Power Query. Bora lá aprender comigo? Bom pessoal, aqui na minha tela eu vou fazer o que eu faço sempre com vocês. Carregar os dados de exemplo pra você conseguir fazer aí na sua casa junto comigo. Vamos carregar esse cheat 1 aqui, ó. Cheat 1, vamos aqui clicar no transformar dados. E como vocês viram aí na descrição do vídeo, pessoal, hoje a gente vai aprender a criar coluna condicional. Então, por exemplo, tá? O que eu quero fazer? Eu quero saber só as unidades vendidas quando o segmento for igual a government. Esse aqui, tá vendo? Então eu vou pegar aqui e vou criar uma lógica, uma coluna no Power BI, no Power BI não, no Power Query que se aplica ao Power BI também, aonde quando o segmento for government eu quero que me traga o valor de unidades vendidas aqui, o unit sold. Do contrário, não é pra me trazer. Então como a gente faz isso? Pessoal, sempre que você estiver pensando em criar uma coluna nova você tem que vir aqui em cima na aba transformar do Power Query, tá bom? Se no caso você estiver buscando na... Falei besteira, pessoal. Se você quiser adicionar uma coluna nova, você vem na aba adicionar coluna. Quando você quiser transformar uma coluna existente, o nome já diz transformar você clica aqui na abinha transformar, tá bom? No caso a gente quer criar uma coluna condicional. Criar significa uma nova coluna. Então a gente vai clicar aqui em adicionar coluna e vamos vir aqui nessa opção de coluna condicional, tá vendo? Poderia ser por meio de coluna personalizada com uma fórmula mas a gente vai aprender usando o coluna condicional do Power Query, tá bom? Então eu quero adicionar coluna, vou vir aqui, adicionar coluna, coluna condicional Automaticamente o Power Query abre pra mim este configurador. Aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é o nome da nova coluna que eu quero criar. Então o nome da nova coluna vai ser vendas do segmento... Vendas segmento government... Beleza? Então vendas deste segmento, do segmento government que a gente tem dentro da nossa base. E aí o que eu faço aqui? No C eu crio a condição pro Power Query. Então eu venho aqui. Se a coluna segment... Eu vou sempre ter um operador, pessoal, que ele vai estar de acordo com aquilo que a gente tem no dado. Então como eu tô falando de um campo texto, o operador do Power Query me traz igual a... Diferente D, começa com, não começa com, termina com, não termina com, contém ou não contém. Se o campo fosse numérico, por exemplo, se eu vier aqui e colocar Unit Sold, eu vou ter uma relação diferente de operadores. Então igual a, diferente D, maior que... Porque eu tô falando de número. Maior ou igual, menor que, menor ou igual, entendeu? Então depende do tipo de campo. Será que aqui eu tenho algum campo de data? Deixa eu ver se a gente tem data. Tenho, ó. Date. Olha os operadores do Date, ó. Diferente D, uma data que é anterior a determinada data. Anterior ou igual, posterior ou igual, posterior ou igual a determinada data. Então depende realmente do campo. No nosso caso é um campo texto. Eu vou colocar aqui, ó. O operador que eu quero igual a... E aqui eu vou escrever o operador, tá bom? Então, Government. Quero escrever exatamente como tá aqui. Se por um acaso, pessoal, você tem um campo muito grande, você não quer escrever tudo, você quer copiar exatamente como tá aqui pra garantir que o Power Query encaixa, você pode fazer isso aqui, ó. Antes de ir lá pro coluna condicional, você clica na célula que você quer. Vem aqui embaixo, tá vendo? Na janela e copia, ó. Seleciona, copia com o teclado mesmo. Clica no adicionar coluna condicional. E agora eu posso colar aqui na parte de valor. Então, se o segmento for igual a Government, então, aqui você pode colocar algo pro Power Query preencher a coluna. Então eu poderia falar preenche pra mim como verdadeiro, por exemplo. Mas eu posso também condicionar a uma outra coluna, que é o que a gente quer fazer. Então, se o segmento for igual a Government, então, você vai me trazer uma coluna. Você vai vir aqui, colocar a opção selecionar uma coluna. E esta coluna você vai selecionar nesse espacinho aqui. Que coluna eu quero que ele me traga? Unit Sold. Então, se ele for igual a Government, vai me trazer o Unit Sold. Se não for, o que eu faço? Deixo um zero. Então você vem aqui no Senão e deixo um zero, que aí o valor vai ficar zerado, não vai trazer as unidades vendidas, tá bom? De novo, só colocar aqui, né? Vendas Segmento, que eu tinha saído sem salvar, e aí eu perco. E no Power Query não tem Ctrl Z, tá, pessoal? Esqueceu, apagou, algo aconteceu, perdeu. Então tome cuidado quando você estiver mexendo, beleza? Pra você não fazer isso, como eu fiz, por exemplo. Fiz isso, tá pronta a cláusula. Se eu quisesse adicionar mais uma cláusula, Rodrigo, eu consigo? Consegue também. Você poderia clicar aqui, adicionar cláusula, e colocar mais um C. Então fica a seu critério quantas cláusulas você quiser. A nossa condição atende só com essa primeira. Então eu vou vir aqui nesses três pontinhos e vou excluir essa segunda cláusula, porque ela não faz sentido. Vou clicar no OK, e uma vez que eu clique no OK, podem ver que aqui, ó, o Power Query já criou essa nova coluna. Essa coluna a gente tem os valores, quando é igual a Segment. Vamos ver se tá dando certo, ó. Vou vir aqui na coluna de Segmento, vou fazer um filtro, só pro segmento que eu quero trabalhar, só pra Government. Fiz o filtro só de Government, se eu vou aqui, ó, todos os meus dados têm os valores de unidade vendida, tá bom? E aqueles que não estão, aqueles que ficaram igual a zero. Vou clicar aqui, vou fazer um filtrinho só dos valores de zero. E vamos checar os segmentos, ó. Vim aqui. Quais segmentos estão aparecendo? Consigo ver? Olha só, aparece Midmark, Channel Partners, entre outros, tá vendo? Não aparece mais o Government. Se eu clicar aqui, ó, na listinha, eu não tenho mais o Government aparecendo pra nós como uma opção dentro do nosso projeto, tudo bem? Então, desta forma, a gente cria essas colunas condicionais no Power Query, aí, de repente, a gente pode trabalhar com elas pra fazer filtro, pra deixar a base ainda mais leve, antes de fechar e aplicar para o Power BI, beleza? Bom, pessoal, viram como é fácil? Então, é muito simples de criar condicional dentro do Power Query. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa o seu like. Importante pra gente que você deixe o seu like, deixa o comentário se você ficou com dúvida. A gente sempre responde aqui o mais breve que a gente puder, tá bom? E compartilha esse conteúdo. Compartilha com mais pessoas que você acha que o Power Query vai ser útil para o dia a dia delas, tá bom? Então, é isso por hoje. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.